E aí galera, tá belezura com vocês? Bom gente, já tô aqui, pode ver que eu tô com um visor novo, né? E aí, o que vocês acharam aí meu bigode? Bom, mais ou menos, feio, o que vocês acharam? Lógico que eu não vou deixar, né? Mas eu tô me preparando, galera, porque amanhã já é viagem. Tá gente, eu vou pro Rio e aí vou tentar, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar mostrar tudo aí pra vocês, tá? Tudo detalhadamente. Tô aqui agora me barbeando, fazendo aqui a barba, tá? E amanhã, galera, amanhã vai ser meio agitado, né? Hoje eu tenho que separar as coisas, amanhã 5 horas da manhã vai azar. Partiu viagem, né? E é o que eu disse pra vocês, eu vou tentar mostrar tudo aí pra vocês. Se eu conseguir, eu vou mostrar. Se não ficar tudo agitado, tudo em cima assim, aí eu vou mostrar pra vocês, beleza? Mas é isso, só pra começar aí o vlog aí. Já tô aqui me barbeando, já é pra amanhã. E aí, galera, separar a roupa, né? Essas coisas assim, a mala. E depois, amanhã, acordar 5 horas da manhã. E vou tentar mostrar tudo aí pra vocês, beleza? Se eu conseguir, eu mostro. Assim como chegar no Rio também. Certo? Bom dia, galerita. 4h53 da manhã. Hora de partir, hein? Hora de se arrumar, na verdade. Acordei mais cedo hoje, galera. Então, gente. Já acordei. Tá cedo ainda, não posso fazer barulho. Tá muito cedo. E daqui a pouco vai começar a viagem. Vou ver se eu como alguma coisa. Tomo café da manhã. E depois, partiu o viagem. É aquilo que eu falei pra vocês. Eu vou tentar mostrar tudo, tá? Tá escuro aqui, galera. Porque eu tô usando a antena aqui do celular. Tá? Mas é isso, gente. Vamos que vamos, né? Eu vou tentar filmar tudo que eu posso. Eu não vou conseguir filmar tudo. Mas o que eu consegui filmar, beleza? É isso aí. Então, bom dia. E bora pro nosso vlog. Bom dia, galera. Ó. Rua deserta. Rua deserta. Arrum. Obrigado. Olha essa hora, galera. 5h22 da manhã. Sim. A hora tá voando. Então, gente, acho que eu vi meus dentes. Vou ver se eu como alguma coisa. E depois começar a me arrumar, né? E partiu o viagem. Então, gente, já me arrumei. Daqui a pouco, ó. Tô já arrumadinho aqui. E aí, daqui a pouco, partiu, né? Já amanheceu. Já vai bater daqui a pouco. 7h daqui a pouco, galera. E o céu hoje tá meio... Tá meio... Treninho, hein? Olha o ônibus escolar. A garotada indo pra escola, galera. 6h e pouca da manhã. Olha, galera. A neblina de hoje. Olha só. Como é que tá cheio de neblina? Hoje tem, tá? Fala, galerita. Tá bom? Já cheguei aqui na rodoviária de Campos. Ó, como vocês podem ver aí ao redor. E vambora partir rio, né, galera? Vai ser a próxima parada. A parada final. E aí, já tô aqui... Já tô direitinho aqui. Agora é só esperar, né? O ônibus, né? Parece que é de uma em uma hora. Pra ir pro rio, né? Mostrar pra vocês. Ó. Como é que tá? Olha ali os ônibus. Tá vendo? Aqui o pessoal tá comprando, comprando as coisas. Lanchinho. Ó lá. E ali já é o desembarque. Eu acho que é o desembarque, se eu não me engano. O pessoal que tá vindo, né? Acho que tá vindo do rio. Se eu não estiver enganado. Aí o pessoal tá aqui. Já tá ali, ó. Já tem um busão. E aí, vambora, né? Vambora partir o rio, né? Aí é nossa viagem aí. Nossa jornada. E vou tentar mostrar pra vocês aí um pouquinho aqui. Ó o cavalinho, galera. Aí, ó. O pessoal ficar pra criançada brincar, divertido. Dá pros adultos comerem, ó. De um lado. E do outro lado, ó. A criança ficar se divertindo. E ainda tem uma televisão aqui. Olha ali, ó. Tá vendo, galera? E olha de comida, gente. O que que tem ali, ó. Mocotó, misto, vinho e copo. Só não tem o preço. Nem me atrevo a perguntar. Tá, mãe. Então, gente. Vou ter que ficar esperando porque... É só 11 horas. Aí na ação, deixa eu ver aqui, ó. 10 e 13. Ou seja, mais uma hora aí esperando aí, né, galera. A gente já tá aqui. Se for somar tudo, vai bater uma hora, assim. Então, agora é esperar, né? E... Esse é o ano que chega, né? Chegou a galerita. Aí, ó. Busa. Ai, meu Deus. Segura aqui, então. Então, galera. Esse aí, ó. Já chegou, já. Só tô esperando a hora aqui de sair, ó. Tem que bater 11 horas. Vem. Ó. Double Class. Vai, eu mostro. É, gente. Já cheguei. E, como sempre, né? É aquela... Aquele azar que a gente tem, né? Vocês vão entender por que que é o azar. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu não chego lá, assim. A gente fala de mal, de mal. Já tô pro lugar, mano. Já tô de volta. Vem de madrugada. Tá tudo bom. Por isso é que eu falo, né, gente? É. Porra. Olha, essa voz aí. Lamentável, né? Tem até a denúncia dela. Ela tava muito alta, aquela máquina. E a multa era de 5 mil. Uma dele não ia fazer isso. Tá vendo que eu tava trabalhando. A gente foi lá em 3 meses, ó. E vai hoje de novo. Então, gente, só procura em calção, né? Não é? Tem que fazer, né, galera? Só procura, despedida, não faz mesmo. É isso. 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 Sim, galera. Vi que ela tá aqui. Já chegou, já saiu. Vários ônibus. E esse aqui continua ainda parou. Continua sendo. Então, a gente tá na expectativa aí, né? Agora a gente tirar, talvez sai, né? Tchau. 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 Vamos lá. 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 Parece até a savana africana. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 e mandar brasa nesse aqui, ó, pedaço gostoso, ó, diz aí nos comentários qual é o seu sabor favorito aí, beleza? Olha galera, como é que tá movimentado aqui, esse é o Rio de Janeiro, ó, olha só a venda Brasil, a hora do rush, pessoal voltando, ó, como é que tá aqui galera, olha, 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 é isso galera, tá bem movimentado, ó, como é que tá, bom, a Pixar pelo menos, ó, graças a Deus já foi, né galera, agora é o pessoal voltando, ó, pra casa, olha aí, direto, tá vendo? Pessoal tudo voltando já, hora do rush. Aí, a igreja da Penha, ela olha tudo, mano? Aham, vê tudinho lá, viu Dri, depois você dá uma olhada aí, tá? Ó, essa é a igreja da Penha, tá vendo? Tudo iluminado, ó, viu? Olha lá. Aqui, aqui, Bob, o que que foi, gente, o Bob, depois de um século, o Bob tá aqui, o Bob tá aqui, olha ele aqui, eu tô gravando aqui o Bob, olha lá, Bob, gente, quanto tempo que eu não vejo o Bob, o Bob, o Bob, o Bob, vem cá, Bob, vem cá, vem, é o que, Bob? Bob, quanto tempo, gente, que eu não vi o Bob, 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 o que que foi, Bob? Bob, gente, quanto tempo que eu não vi o Bob, gente, quantos séculos, Bob, o que que foi, Bob? É o que, Bob, é o que? O que que foi, Bob? Quanto tempo, gente, saudade do Bob.